Espaço, marcado, parar gravação, folder violista. Que é um site para deficientes visuais, para você fazer download dos seus programas, um site muito interessante. E eu farei isso, ele, no formato inglês, não vou fazer com o Chrome, porque o Chrome é muito fácil. Então, eu fazendo com ele aqui, de forma que esteja no inglês, que é o jeito que ele vem nativo, você, consequentemente, vai conseguir com o Chrome, de forma traduzida para o português. Ah, galera, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, marcar o sininho de notificações e dar o seu like aí, para fortalecer o trabalho que instigue nós a fazermos mais tutoriais como esse para vocês. Beleza? Vamos lá para o tutorial. Estou na minha área de trabalho, né? F. Firefox 22 de 52. Acessei aqui o Firefox. Não sei se não, vou acessar, vou dar um Enter para acessar. Vou fazer com o Firefox. Desconhecido Mozilla Firefox. Navegação barra de ferramentas. Aqui apareceu a guia de pesquisa, né? Vou digitar aqui, blindhelp.net. .c.n.et. Pronto. Eu já quero com, mas é Net. Enfim, vamos lá. Pronto, já agitou no site, né? .c.n.e. Esse aqui é esses links aqui, né? Para você fazer a navegação, para você ir para determinada parte do site, beleza? .c.n.e. 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 tem esse título aqui, seguindo api independência dai of pakistan título nível 2, stay home stay saf, stay productive título nível 2, não tem nada a ver porque a gente não mora no paquistão maim menu link, título clicável nível 2, meu menu popular todai link título clicável nível 2 popular todai né, popular enfim, são os mais populares aqui, são os mais baixados recently added link, título clicável nível 2, aqui em recentes, eu tô caminhando com H, aqui em recentes eu vou entrar em algum aqui dos recentes né, dos programas que foram colocados recentemente lista com 5 itens visitado, link abfine reader standard, and corporate vou aqui no abfine reader né, esse aqui é o 15 talvez até faça um tutorial dele posteriormente aí tem esse aqui, tem esse outro aqui software, em branco link gráfico internet download manager internet é o idm né, internet download manager, enfim em branco vou fazer aqui do iFine Readme com o enter pronto, abriu aqui o a página de download né, vou agora aqui eu vou caminhar novamente com H blindel project título nível 1 lá e falaram de todo aquilo novamente né se art form título nível aí você vai caminhando com H 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 até ele fala aqui ó abfine reader corporate né, enfim aí né, standard corporate acho que é isso aí aqui você né o título o nome do programa né, o título com o nome do programa aí aqui você começa a caminhar com K né eu tava com H agora você vai com K aí aqui fala o nome da pessoa que enviou né Adobe Adobe como é fora de link não, não sei pronunciar o nome desse cara não enfim vai continuando com K é pra Microsoft né é aqui pra Twitter e aqui tá e aqui tá a opção de download e aí se você quiser fazer o download você dá um enter eu não vou dar um enter aqui porque eu já tenho ele baixado né como eu falei talvez eu até faça um tutorial dele aí vamos ver e de como instalá-lo né o webfine reader esse 15 essa versão 15 mas enfim né aqui você dando enter você já faz o download do programa é assim galera é bem simples navegar no site do da BHP né do Blind Help e enfim né é é um tutorial aí pra quem tava com dificuldade eu vi muita demanda nesse contexto e resolvi fazer esse tutorial beleza gostando desse vídeo como eu já falei anteriormente marque-se em notificações dê o seu like compartilhe o vídeo e é enfim deixe seu comentário aí abaixo beleza é é isso aí né esse esse é o tutorial fui o ob64